E olha, Londrina e Foz do Iguaçu agora são cidades irmãs. Uma aliança foi formalizada hoje com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e também cooperação mútua entre as diversas áreas, como tecnologia, turismo, saúde e educação. A aliança é uma estratégia para promover a troca de experiências e cooperação entre as duas cidades. O documento que formaliza o pacto foi assinado na manhã desta quinta-feira pelos prefeitos Marcelo Belinati de Londrina e Chico Brasileiro de Foz do Iguaçu, acompanhados pelos secretários e autoridades dos dois municípios. A partir de agora, Londrina e Foz do Iguaçu são cidades irmãs. O pacto permite que Londrina e Foz do Iguaçu desenvolvam cooperações em diversas áreas, como tecnologia, saúde e educação, com o objetivo de atrair o desenvolvimento social e econômico para as duas cidades. E essa troca de experiência administrativa entre as cidades, os municípios e as prefeituras, ela é fundamental, muitas vezes, na busca de soluções para esses problemas. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade que é referência mundial, recebe turistas do mundo todo, tem uma gestão administrativa de excelência, assim como Londrina também é uma referência nacional e até mundial em muitas áreas. Então, essa troca entre as duas administrações, quem vai ganhar com isso é a população. Às vezes, tem uma solução para um problema que está ali na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Conversando, debatendo, discutindo, trocando experiências, eu não tenho dúvida que quem ganha são as duas cidades. O futuro do país passa pelas cidades. Quando as cidades entregam melhores resultados para a população, o país vai melhorando porque o país melhora a partir das cidades. Então, eu tenho certeza que essa aliança Foz do Iguaçu com Londrina vai trazer excelentes resultados, tanto na área econômica, na área social, na área educacional. Eu tenho certeza que vai ser um grande avanço para as duas cidades. Londrina possui dez cidades irmãs espalhadas pelo mundo. Toledo, nos Estados Unidos, Nishinomiya e Nago, ambas no Japão, León, na Nicarágua, Xinjiang e Heiwan, que ficam na China, Guimarães, em Portugal, Modena, na Itália, Bilbao, na Espanha e Concepcion, no Paraguai. Foz do Iguaçu é a primeira paranaense e brasileira. Nós temos uma relação muito próxima com as cidades com irmãs no Japão, que é a cidade de Nago e a cidade de Nishinomiya, principalmente se avançou muito na questão do intercâmbio cultural. Nós temos muitos estudantes daqui que estudaram lá no Japão e muitos estudantes de lá que estudaram aqui. Também conhecemos muitas empresas, já foi feita a prospecção de várias empresas do Japão para virem para a cidade de Londrina. E nós estamos, nesse momento, reestabelecendo a relação que nós temos com as cidades, outras cidades do mundo, como Guimarães, em Portugal, Toledo, nos Estados Unidos, onde existe um convênio com a Universidade de Toledo que fornece aos estudantes de Londrina 50% de desconto para ele ir lá estudar nos Estados Unidos. Então, a nossa ideia é exatamente fortalecer esse conceito de co-irmandade com as cidades do mundo, mas também estabelecer essas boas práticas com cidades aqui no Brasil. Não tenho dúvida que quem vai ganhar com isso é a população.